Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros do meio ambiente, Sarney Filho e da ciência e tecnologia, Gilberto Kassab, entregaram pessoalmente ao presidente Michel Temer os dados sobre a redução do desmatamento na Amazônia. Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmaram a tendência de queda no desmatamento, que já havia sido indicada pelo Instituto Imazônia. Vamos acompanhar um trecho do anúncio da fala do ministro do meio ambiente. E agora, essa tendência de reversão, ela foi confirmada pelo INPE, usando a mesma metodologia do ano passado, e pelos números do INPE, o desmatamento que ano passado tinha aumentado 19%, este ano caiu 16%. O ministro também garantiu que não houve qualquer retrocesso na área ambiental durante o governo do presidente Michel Temer. Sarney Filho destacou que orçamentos foram recompostos e ações de fiscalização foram retomadas para garantir a sobrevivência da floresta. A gente só vai acabar com o desmatamento na Amazônia quando nós valorizarmos a floresta em pé. Quando o bem ambiental vale mais do que uma pata de boi ou uma plantação de soja ou algodão. Então, nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. Concessão florestal é a exploração manejada da floresta. Essa é uma maneira de você valorizar o bem ambiental. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. O presidente Michel Temer falou hoje sobre o papel social dos médicos brasileiros. O reconhecimento foi durante a entrega da Ordem do Mérito para profissionais da área que se destacaram ao longo da carreira. A barba e os cabelos brancos são marcas da experiência deste médico que há 40 anos exerce a profissão. A maior parte deles é em um posto de saúde no interior da Bahia. Frequentemente alguém passa mal ou então alguma mulher resolve parir de noite, né? E aí eu vou lá e atendo, né? Atendo qualquer pessoa que passa por essas situações. Independente de ser fim de semana, eu vou lá para costurar e tal. Ou cuidar de alguém que passou mal em qualquer momento. Sildo é indígena e atua pelo programa Mais Médicos no Amazonas. O programa do governo para melhorar o atendimento chega a cerca de 63 milhões de brasileiros em mais de 4 mil municípios. Eu trabalhando na mesma comunidade, falando a mesma língua também, né? Que é idioma, né? Própria da aldeia, própria da tribo ticuna também, né? E isso é importante para mim. Áureo e Sildo estão entre os 12 profissionais homenageados pelo presidente da República com a medalha da Ordem do Mérito Médico em comemoração ao Dia do Médico. Receberam a honraria profissionais que atuam desde a atenção básica até a pesquisa e gestão da saúde. A Ordem do Mérito Médico foi criada em 1950 e é concedida a profissionais de saúde que se destacam no exercício da profissão por prestar serviços notáveis ao país. Desde 2004 já foram concedidas 63 medalhas a nomes como Adib Jateni, Drauzio Varela e Zilda Arnes. Estão sendo homenageados pelos serviços relevantes prestados à medicina e à saúde brasileira. São médicos de atenção básica, são médicos de atenção especializada, médicos índios que trabalham lá nos D6. São funcionários públicos que se dedicam a analisar as novas tecnologias. De modo que homenageamos um conjunto de pessoas, pesquisadores da Zika e de outras áreas que são relevantes para o trabalho que nós temos de levar saúde ao povo brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a diversidade de profissionais agraciados com a medalha e ressaltou o papel social do médico. O médico é alguém recepcionado pela família e faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. Estas medalhas têm um significado especial. Elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante ter sido agraciado com esta medalha, porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão. Estão abertas as inscrições para o Conselho Gestor do programa Viva Voluntário. O programa vai escolher oito representantes da sociedade civil e oito do setor privado que vão fazer parte do Conselho Gestor do Viva Voluntário. Só podem participar entidades formalmente constituídas no Brasil que desenvolvam ações e projetos sem fins lucrativos baseados em atividades voluntárias. Lançado em agosto pelo presidente Michel Temer, o Viva Voluntário tem o objetivo de incentivar a participação da população em ações voluntárias. O Conselho Gestor é formado por representantes de 16 ministérios, do setor privado e da sociedade civil. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os interessados em participar do Conselho Gestor devem preencher o formulário na internet até 17 de novembro no site do programa. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.